Hora daquele mergulhasco Mergulhasco Os atletas do Brasil, olha os peixes pulando e eu mergulhando, bora lá Ué Quando eu mergulho eu acho que vou cair embaixo do seu peixe, dá um medo Ui, correr porque hoje nós vimos uma tartaruga gigante aqui pessoal Dá medo até de aparecer aqui e dar uma mordida na bunda Ui Aparece jacaré, aparece tudo quanto é bicho Bora correr Eita Vê, vê, vê Vixe, vixe Hoje é o dia de curtir aqui Feriadão, quinta-feira santa Nós curtindo aqui com o nosso caiaque Eu estou indo embora As maravilhas aqui Guaratuba, litoral do Paraná Nossa cidade natal e atual Beijinho Tchau 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 Tchau